A Máquina do Tempo andou funcionando pelo estádio Olímpico. 2009 virou 1995 na despedida de Dundley, que pendurou a chuteira. Ou melhor, as luvas, né? Ajeite-se na cadeira e mate a saudade dos isos, que como time, são imortais para a torcida tricolora. Pois é, serão os últimos minutos da minha vida como atleta. A partir de então, se termina um ciclo na minha vida. Um ciclo, pra mim, maravilhoso, um ciclo de felicidade. Um ciclo em que eu quero agradecer a Deus por tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui até agora. É o lançamento do Tarciso lá. Nas costas do Adilson. O cruzamento pro meio, Rodrigo Mendes! Gol! Gol dos amigos do Darnay! Olha o Paulo Nunes. Lançamento pro Alexandre. Mazzaropi sai do gol. Paulo Nunes pega a sobra. Tá pintando o gol do Grêmio. O cruzamento pro Jardel, de cabeça! Gol! Jogada característica há 14 anos se repete em 2009. Paulo Nunes para Jardel. Tudo igual no placar. Um a um. Tarciso. Rodrigo Mendes devolveu pro Tarciso. Veio de trás agora o Ailton pra tocar pro gol! Gol! Os amigos de Darnay, Rodrigo Fabri! Desistindo de jogar. Olha o Tarciso. Ganhou na força do Adilson. Tocou pra cima. Darnay defende. Rodrigo arrisca pro gol. Darnay faz a defesa. Que é o único que não compareceu com problemas particulares. E olha o time dos amigos chegando com o Zé Alcino. Quem sabe o terceiro gol. Passou pelo Darnay e tocou. Gol! Gol de Zé Alcino! Douglas Costa. Jogada individual. Cruzamento. Falhou o Vitor. Jardel! Gol do Grêmio. Campeão da América em 95. De novo ele! Assis. Boa bola pro Souza. Dentro da área. Jogada individual pra cima do Rodrigo Costa. Conseguiu o cruzamento. Gol! Do Assis! Darnay tá saindo. Se abraça Mauro Galvão. Também ali o amigo Daniel. Ao Paulão do vôlei. Boa chegada do Nildo. Fez o cruzamento pro Jax. De cabeça. Vitor. Gol! Jax. Gol! Do Grêmio de 95. Virada do Grêmio de 95. Quatro. Amigos do Darnay. Três. 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 Três.